Sim, existe silêncio que irrita. Nesse vídeo eu vou falar do silêncio do Ministério da Saúde quanto à informação sobre previsão de portarias de homologação das equipes EMULT. Foi feito um grande incentivo para que os municípios pudessem fazer pedidos diante da criação da portaria 544. A portaria 544 que transformava o recurso do orçamento secreto em orçamento emergencial para a saúde, o próprio Ministério criou a portaria 544 para criar uma grande acessão onde em uma única portaria os municípios iriam acessar diferentes portais para fazer pedidos tanto de investimento quanto de custeio. E em custeio surgiu a nova equipe chamada Equipe Multi. Qual é o problema? Muito foi falado, muito foi divulgado e os municípios acreditaram que foi possível, que era possível. Na verdade a única coisa que foi possível foi pedir. E quando a gente pede, a gente tem uma expectativa que esse pedido seja acolhido, avaliado e quem sabe liberado. Diante da chuva de pedido dos municípios e também depois do lançamento da portaria 472, os municípios se moveram. Por quê? A portaria 472, ela respondeu a uma informação da portaria 635, que foi a criação das emultes. A portaria 472 disse que o período de cadastro das equipes que foram pedidas era para julho e houve uma grande correria, porque essa portaria, ela saiu sem explicação nenhuma e muitos municípios criaram equipes fictícias, montaram literais franksteins, tanto para tentar garantir o recurso dessas equipes emultes que foram pedidas, quanto a parte mais fácil para transformar equipes NASF em equipes emultes, que tinha lá na redação da portaria 472. Qual foi o problema? Só saíram três portarias. A maior portaria foi recente, e aí o que aconteceu? Em 1042, a última portaria mais recente, no final de julho, houve um aumento no número de homologações das equipes emultes, só que muito ainda precisa ser homologado. E essas homologações que estão ocorrendo, o lançamento dessas portarias ocorre fora de cronograma, porque não tem cronograma nenhum, os municípios já estão preocupados, porque na última portaria, 1042, mais a nota técnica número 12, informou que o período de cadastro foi ampliado de julho até o final de agosto, então até o final desse mês de agosto. Detalhe, se eu cadastro uma equipe, ela passa a existir no Senes. Se ela passa a existir no Senes, eu, município, estou dizendo que tem os profissionais vinculados, montando uma equipe, e vinculados a uma unidade básica de saúde. Qual é o problema? Os municípios que não receberam portaria nenhuma, e nem informação nenhuma no gestor, no gerencia APS, somente o pedido que foi enviado, vão começar a entrar no mês de setembro sem portaria. Se vão começar a entrar no mês de setembro, gera a possibilidade real de que os municípios tenham que tirar do seu próprio bolso, do Tesouro Municipal, para pagar esses profissionais. Afinal de contas, a gente não tem portaria, não tem calendário, não tem previsão de lançamento de novas portarias. Existe uma possibilidade de que nós tenhamos, nessa última CIT, uma chuva de novidades. Uma chuva de novidades. Uma chuva de reformulação do Previno Brasil, descrição dos indicadores de pagamento por desempenho para a saúde bucal, descrição dos indicadores para a equipe emulti. São cinco indicadores, que vai determinar pagamento por desempenho a partir de janeiro de 2024. Então tem muita coisa ainda a ser publicada. Qual é o problema? As coisas estão vindo sem comunicação prévia e sem um aspecto didático nem explicativo das escritas. Já foram lançadas duas portarias, as 635 e as 472 e três notas técnicas, 2, 10 e 12. Só que a nota técnica número 2, ela está com erros de escrita, erros de diagramação. Ela foi corrigida, colocada a cores e virou a nota técnica número 10, somente com cores alteradas e melhoria na diagramação. E também foi lançada a nota técnica número 12, Então esse é um vídeo que não é para comemorar, é para dialogar com gestores e profissionais de saúde dizendo, sim, esse silêncio irrita. Porque se a gente trabalha pensando em planejamento, toda informação que vem de surpresa para os municípios atrapalha, fragiliza, perde ou diminui a credibilidade no novo formato, na nova proposta, na estabilidade de financiamento. Então, vale aqui a pena esse vídeo, ele não estava planejado, mas como está sendo uma grande pauta de discussão das equipes e-multi, ou dos municípios que pediram a equipe e-multi, é necessário fazer esse vídeo e abrir todas essas discussões. Então você, que é de município, esteja aberto às portarias que vão ser lançadas até o final do mês de agosto e também no dia da CIT, porque a gente acredita que vai vir muita novidade, afinal de contas, a própria portaria 635, ela diz que os próprios indicadores poderiam ser revisados em CIT. E também a portaria 472 dizendo que as regras de cadastro no Senes poderiam ser alteradas. E aí veio a nota técnica número 12, inclusive mudando e alterando, prorrogando até o final do mês de agosto para cadastro e alteração no cadastro das equipes e-multi no Senes. Então, sim, é um silêncio que irrita, não é adequado esse tipo de período na qual os municípios somente têm contato com escritas frágeis nada didáticas e que têm que lidar com dúvidas, questionamentos para tanto fazer a gestão no Senes quanto fazer a gestão financeira e também transformar essas promessas de serviço em prática. Espero que você possa ter gostado desse vídeo. Me siga no Instagram. No Instagram, a minha conta é jameson2son__j no Instagram. E aqui eu vou pedir que você possa se inscrever, deixar o seu nome, o seu estado aqui, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. Até logo, até o próximo vídeo.